O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amigos e amigas, Mateus capítulo 12, versículos 46 e 50, temos a cena que Maria, a mãe de Jesus e os seus parentes, procuraram Jesus pedindo que queriam conversar com Ele. Alguém lhe disse, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu àqueles que lhe falou, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos acrescentou, eis minha mãe, eis meus irmãos, minha irmã. Mateus mostra nova comunidade, o que conta já não são mais os laços de sangue, nem descendência, mas tão somente realiza a vontade do Pai. Nasce uma nova família, uma nova comunidade ao redor de Jesus. E Jesus quer congregar, unir todas as famílias numa família, para que o respeito, como também temos o respeito de irmãos de família de sangue, se tenha com todos os batizados. No batismo, nos tornamos agora uma única família, porque fomos enxertados no sangue e na vida de Jesus Cristo, não são do Espírito Santo e como filhos de Deus Pai. Por isso, nós temos a missão de fazer a vontade de Deus. Aí nós somos a mãe, somos irmãos, somos irmãs de Jesus. Que o Senhor, então, vos conceda esta paz e alegria. Vamos agora pedir ao Pai do Céu, pelos nossos doentes, familiares, entristecidos, aqueles que necessitam de oração. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos, olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos, concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos governantes, e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto